bom gente vamos continuar aqui o motivo que ainda na noite 2 é porque eu eu sei querer clicar no minigame do perpogar lá e não deu cinco da manhã então o bagulho então eu opa opa tem uma tica aqui que vira essa tica parece uma pelucinha da tica ai o bagulho ta ta ai ai já saiu outro vei agora galera eu tenho uma teoria de como uma estratégia que possa talvez não funcionar olha esse cara que me matou eu tirei alguns opa quando ele chegar aqui ok eu só vou ficar olhando ele salva vagabundo galera todas as portinhas aqui só quebram é que galera muitas é difícil esse jogo a noite 2 é tem hora que eu tentei já agora vou passar em vídeo pra vocês ó ele sumiu galera quando ele sai dessa câmera eu vou... eu vou ir pra esse lado que eu to Ok Pra eu ter que Calhar no palhaço aqui Esse Frank Quando ele sai daqui Aperta o signal jam Até torrar Signal jam Corrompe o sinal, corrompe tudo Eu não sei Qual lado é, mas eu tenho uma hipótese Que esse é o lado Enfim Não solto esse corpo de signal Ai 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 Galera, se eu ficar com esse corpo de signal Assim, eu sou indestrutível Uhul Só que não, né Eu fiz um Eu mostrei uma prévia do quarto jogo Que é difícil Até, eu nem entendi Apreciou o Bonnie lá E correu na minha cara É que o jogo ele é meio estranho Sabe quando o jogo você toca e ele vai direto pro outro lado? Então, é isso que eu tô falando Jogo do inferno Essa porta vai quebrar E da mãe Pra que que tem essas portas? Se ela só ficar requebrando Caramba Pra aproveitar pra corromper o sinal também Só pra esse vagabundo não entrar aqui Tá pegando Mano, esse lugar é tudo verde Imagina o cheiro desse lugar Ok Só mais uma vez Corromper o sinal aqui Mano, eu sou indestrutível Com a corrompção sinaleira Ok Ok, o freio está ali Kit não sai Não sai Corromper o sinal Eu vi alguém que corre na minha oficina Oh meu Deus Cara, corre Corromper o sinal Corromper o sinal Corromper tudo Não, deixa eu entrar na porta Tá, depois eu conserto a porta Tá, eu vou consertar a porta Depois eu corro pro sinal Pelo amor de Deus Meu Deus Eu me caí todinho aqui Vai, vai Vai, vai Corromper Vai dar quatro munho Corromper Corromper o sinal Eu não ligo Se tem pessoa assistindo O rádio O futebol Eu acho que eu quero viver Tirar esses bichos O bicho, mano Ele andou, galera Vocês viram? Depois eu mostro o frame Eu não vou tirar da câmera agora Agora é só Corromper o sinal, galera Só corromper o sinal, galera Galera, deu cinco da manhã já E eu só E eu tô na base Da corrupção sinaleira Os robôs Eu tô corrompendo Todo sinal Que os robôs devem estar Bugazinho Deve estar Travando Já Deve estar Explodindo Espero que exploda Tchau, Frankfurt Galera, eu vi ele passando ali Só vou corromper o sinal Até a day Três da manhã Galera, já tô ficando Meus dedos Tô ficando cansado De corromper Tanto sinal Galera, eu sou cinco da manhã Espero que nenhum bicho vinha A corrupção de sinal Tá sendo tão grande aqui Que eu acho que eles Eu sou invencível, galera Galera, se você quiser passar Esse jogo É só ficar Spamando Esse corrupt signal Que você é indestrutível Eu sou indestrutível Minha técnica funcionou Qual minigame Da vez Me dá meu minigame Bagulho bugado De novo, eu sou um homem sombra Galera, é muito difícil Andar nesse daqui Porque você demora Trinta anos pra andar Pera Lá vem ele Eu já descobriu outro ming Doug Acho que esse é do segundo jogo Esse mapa Vai, toca nesse cara Não faz nada Esse daqui Acho que eu tenho que Eu clipei Nas mesas Pera aí Galera, eu cheguei Na parte escura Nem consigo mais me ver Ter o kit Faz cat Tem a criança ali Qual que eu vou? Na criança ou no kit Eu vou na criança Sobre ele Isso é o Locked Ó Isso com uma luz Ó Ai, ai, ai Galera, já faz um tempo Que eu tô preso Nessa sala Eu tô com medo De sair daqui Perdi tudo Tem que fazer a noite Dois de novo Ai, ai, ai Tô pegando perto do Do Doock Do 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 Kang Ali Tem um Kang Ali Não sei o que Que o Kang Tá fazendo esse jogo Vai É difícil galera Porque 이런 Ele não se mexe Ele se mexe Na velocidade Lera pra caramba Se você tiver salão, vai ficando mais escuro a impressão aqui. Tá bom. Não, o que... Caramba, já faz... Pronto, galera, eu saí daí. Por que os ninguém são tão difíceis de mexer? Galera, eu não sei, mas por que eu não consigo colocar o controle? Ou o bicho não mexe... Ou ele demora uma semana pra se mexer. Ou tem que mexer com outro dedo. Mexer com dois dedos, mexer com dois dedos, mexer com... Vai demorar três anos pra enxergar aí. Ah... Galera, parece que eu tô tentando... Ai... Acho que eu aprendi como. Ah, agora... Oi, oi. Você tem que segurar de pouco que... Oi, tá, pega. Vou ter que... Esse boneco demora a tritar anos pra se mover. Como eu ver, ele tem... Ele tem... Uma tonagem nos pés. Isso aqui é o quê? Ah, um bagulho. Não dá pra ir. Galera, eu achei aqui a gangue do FNAF. Qual deles eu vou? Nesse pássaro? Ou nesses aí? Ou na gangue do Frederico? Cadê se encostar neles? Será que vai ser a mesma coisa que eu... A mesma coisa pra encostar no Foxy? Ou... Esse... Esse aí é o Foxy. Fez alguma coisa, galera. Fez alguma coisa. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Pausa. Bom, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Todos. E eu quero ver a gente completando esse game hoje. Um abraço a todos. Tchau. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Um abraço. Tchau.